Se você está contente e bata o pé, faz balde com o pé Se você está contente e dê risada Se você está contente e dê risada Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente e dê risada Se você está contente e grite viva Se você está contente e grite viva Se você está contente e quer mostrar para toda a gente, se você está contente, grite, viva! Nossa, essa turma está animada! Como é que está o tempo aí hoje pertinho da casa de vocês? Está chovando? Nublado? Ou está sol? Sol! Sol, aqui está sol. E aí? Sol também? Ai, que legal! Sol! Tantai, Emanuele! Ah! Agora, olha só, deixa eu conversar com... Vamos ver agora o dia da semana! Só um minutinho, que a tia já fala, tá? Só um minutinho assim, ó. Oi, Emanuele! Oi, Emanuele! O senhor pode... Ah, sim! Tá bom! Vamos lá, então! Hoje o nosso calendário! Que dia é esse aqui? Que número é esse? Quatro! Hoje é dia quatro do mês de março! Hoje é quinta-feira, dia da aula do tio Sérgio! Vamos lá, então! Cantemos felizes a canção do dia, hoje é quinta-feira, dia de... Aê! Muito bem! Agora chegou a hora da surpresa! Gente, quem será essa pessoa especial que a tia Jô vai apresentar pra vocês? Tá todo mundo pronto? Ó, eu acho que Maria Alice e Isabela vão gostar. Eu vou mostrar pra vocês a tia Rafaela! Boa tarde, minhas princesas! Lembra da tia Rafaela que só come na panela? Lembra que o tio Sérgio cantava musiquinha na aula? Tô com muita saudade de vocês! Eu também! Ó! Eu também! Beijinhos! Um abraço gostoso! Hoje a tia tá aqui junto com a tia Jô! Tá bom? Juntinhas com vocês! Tá bom? Pra gente matar as saudades! Quero ver todo mundo mandando um beijinho pra mim! Ai, que beijinhos gostosos! Tia Jô! Ó, vou guardar aqui no meu coração! Né, tia Jô? Vamos, tia Jô! Vamos, quer fazer a hora? Vamos! Vamos! E aí, galerinha, vocês gostaram da tia Rafaela? Ela é outra tia do Perú, que vai trabalhar junto com a tia Jô! Que legal! Vamos bater palmas pra tia Rafaela? Bate palmas pra tia Rafaela! Uhul! Muito bem! Ó, eu e a tia Rafaela trouxeram essa caixinha musical! Lembram? O que que será que tem nessa caixinha musical hoje? Uhul! O que será que tem? A Dona Aranha! Vocês sabem cantar a musiquinha da Dona Aranha? A Dona Aranha subiu pela parede E veio a chuva forte e a derrubou Já baixou a chuva e o sol já vai subir E a Dona Aranha continua subindo Ela é teimosa e desobediente Sobe, 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 sobe E não está contente Sabe por que que a Dona Aranha veio aqui hoje? Porque ela veio trazer uma outra roupinha da letrinha do nome dela Vocês se lembram da letrinha da Aranha? Qual o nome da letrinha? Ah, Emanuele aceitou! Ah, Maria Alice! Laura! Isabela! Fala, Isabela! Letrinha A Letrinha A Muito bem, Isabela! Parabéns! Acertaram! Só que a letrinha A hoje, ela vai mudar de roupinha Ela não vai ser mais a cursiva Ela vai ser agora de imprensa Que está lá no nosso livrinho A tia vai fazer o movimento dela com a Dona Aranha A Dona Aranha hoje vai ajudar a tia Jô e a tia Rafaela, tá bom? Isso, já já a tia Jô volta e a tia Rafaela também Fica aí, não sai daí não, hein? Já volto Já a minha cama Acabou de aranha e a tia Rafaela, tá bom? Acabou de aranha e a tia Rafaela, tá bom? Acabou de aranha e a tia Rafaela no meio Olha só E eu Por que agora a tia Rafaela vai trabalhar com o Tia Jô? Pode falar? Por que a tia Rafaela vai trabalhar com o Tia Jô? A tia Rafaela é muito sozinha E eu E eu Então Bom dia Acordo Voltei Ó Tia Rafa tá aqui me ajudando E eu tô ajudando a tia Rafa a noite, tá? E vocês vão ajudar a tia Jô e a tia Rafa Tá bom? Deixa eu botar aqui Pronto Ó Hoje A gente vai fazer a nova roupinha da letrinha A Junto com a turminha da sala Quem vai ajudar a gente? Dona Aranha A nossa amiguinha de hoje Ó Nós vamos fazer a letrinha A Dá pra todo mundo enxergar? Faz o dedinho de joinha Faz o dedinho de joinha quem tá enxergando E aqui na sala, tá todo mundo vendo? Ótimo E aí em casa? Ai que bom Ó A dona Aranha Ela faz a letrinha A de imprensa Assim ó Uma bolinha aqui embaixo Agora ela vai subir Sobe dona Aranha Parou Minha mãe tá falando que não dá pra ver Vai um pouquinho pra frente Ok Tô chegando Agora foi? Não Pro outro lado Pera aí Agora deu? Deixa um pouquinho Vou chegar aqui pra frente A tela Pronto Foi? Não, não Parar metade Só dá pra ver uma parte É por causa da claridade Daqui da porta Deixa eu já botar assim Aí, aí, aí Isso Ótimo Muito bem Vamos lá então Dona Aranha vai subir de novo Vem galerinha Subiu Parou um pouquinho pra descansar Agora a dona Aranha vai descer Agora a dona Aranha vai fazer o tracinho do meio Prontinha a letrinha A da dona Aranha Vamos fazer de novo? Ó, a bolinha, hein? Subiu Dona Aranha vai subir Desceu Pro outro lado Agora a dona Aranha vai fazer o tracinho aqui do meio Prontinho Palmas pra dona Aranha Vocês gostaram? Sim Agora vamos pegar o livrinho Deixa a tia pegar a página pra mamãe Página 9, mamães Papais, vovós que estiver em casa ajudando Página do livrinho, página 9 A tia vai mostrar uma pra vocês Ó, essa página aqui, ó Da amiguinha Ana Que começa com A Isso, Emanuele Isabela Muito bem Laura Vamos aguardar um pouquinho a Maria Alice Isso, mamãe Esse mesmo Agora aqui embaixo Vocês vão cobrir com lápis de escrever Tá bom? Vamos fazer o movimento da letrinha A Pode começar a fazer, tá? Enquanto vocês estão treinando a letrinha A A tia Jo vai ajudar outros amiguinhos aí na sala com a tia Rafaela Tá bom? Daqui a pouco a tia Rafaela aparece aqui pra falar com vocês Beijo Já volto, hein? Não, não, não Não é assim Não é assim Não é assim A tia tem lá no quadro pra você ver A tia tem lá no quadro com a dona aranha Preste atenção Sobe Parou Desce Aí vem aqui no meio e faz o tapinho Aqui? Sobe Parou Agora tá no meio Não é pra voltar não É pra ir no meio e pra voltar É pra você vir no meio e fazer um tapinho Tá no meio Desce Você não tá fazendo cima do pontinho Laura, não é pra voltar com o lápis É só ir no meio e fazer um tapinho Vem aqui no meio, ó Para, hein? Desce Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oi Oi amiga Eu tenho uma cola Quê? Eu tenho cola Eu tenho Mas eu não tenho tinta Quê? Eu não tenho tinta Eu só tenho cola Calma aí A gente já chegou Tá A gente não chegou não Ó Eu tenho tinta Quê? Eu tenho tinta Eu também tenho Tem? Eu tenho Eu tenho Eu tenho um lápis Eu tenho também E você tem esse amarelo? Quê? Você tem esse amarelo? Olha Eu não tenho Olha Eu tenho um fio amarelo Ela não tem amarelo não E olha Ela é amarelo Com borracha Quê? Aqui ó Perto Quê? O perto Olha aqui o perto Quê? Olha Olha o perto Vou A gente Oh A gente chegou Mata Espera aí Oi galerinha A tia Jô agora está ajudando os coleguinhas aqui na sala. Agora aqui a tia Rafaela. Todo mundo terminou o deverzinho que a tia Jô passou? Terminaram? Sim. Agora vamos pedir ajuda à mamãe, à vovó ou à titia para a gente abrir na página 10. Isso, muito bem. Isso, ótimo. Vamos começar? Vamos, princesas, olhando aqui para a tia. Pinte as crianças que têm o nome iniciado com a letrinha A. A letrinha A de máquina que a tia Jô apresentou com a dona aranha. Vamos lá. Essa menininha aqui, ela se chama Beatriz. Beatriz começa com a letrinha B. Então, não é para pintar a Beatriz. Essa mocinha aqui é a Amanda. Então, a Amanda começa com a letra A. Então, vamos pintar a Amanda. Esse rapazinho aqui do lado, ele é o Adriano. Adriano começa com a letrinha A. Vamos colocar o dedinho na letrinha A junto com a tia? Esse rapazinho aqui é o Alain. O Alain começa com a letrinha A. Então, agora, vamos pintar esses três amiguinhos que começam com a letrinha A. A tia já volta rapidinho, vai falar com os coleguinhas aqui. Daqui a pouco, a tia vai ver como vocês estão, tá bom? Então, vamos fazer com bastante capricho, pintando bem bonitinho os nossos três amigos. Que começam com a letrinha A. Daqui a pouco, a tia volta de novo. A tia volta de novo. O cabelo você pode pintar dentro de duas cores. O cabelo você pode pintar dentro de duas cores. Pode pintar dentro de duas cores. Os cores. Pode pintar dentro de duas cores. Pode pintar dentro de duas cores. Pinte as crianças que têm um nome iniciado com a letra A. Esse nome começa com a letra A? Cadê? Cadê? Mostra. Viu? Vou botar meu dedo aqui. Pinta só dentro da blusinha. Ele é gordinho. Porque na vida existe pessoas gordas, pessoas magras, não existe? Aham. Então ele é gordinho. Agora não é hora disso não. É hora de você fazer atividade. Tá aqui também? Tá aqui também, não quer? Tá aqui também, não quer? Tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Isso aqui, ó. Um monte de coisa que você tem pra ali. Tá ali. Obrigada. 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 Mas só tem essa cor lá? Não tem outra cor, não? É para combinar com esse menininho aqui. Porque isso é um irmão. É um irmão. É sério. Não enxerga, não. Pinta aí. Pinta com outra cor, não. Não tem problema, não. Pinta assim. Laura, não é assim. Sim. É uma menina, né? Você é? É isso. Porque se não tem que medir o outro, vai ter que começar com o outro de novo. Eu tenho que apagar o clipe de novo e fazer o que me deve ver se quer fazer esse. Porque se não tem que ter ouro. E tem que ver se quer ver se quer ver se quer ver. Mãe, por que o rosto está assim? Não vai pintar o sapato deles, não, ó. Laura, não, não. O nome dessa menina começa com a letra A? Começa com que letra? B. B. Então, não é para você pintar. É só o nome das crianças que começam com a letrinha A. Ah, mas tem uma letra A aqui. Não, mas tem que ser aqui, a primeira. A primeira letrinha. Mais um, mais. Aproveita. A última letra A. A primeira letra A. E aí 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 E aí